KKKK Sabe por que eu passo e finjo que não te vejo Louque a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância De ponta a ponta é o vanecção capixaba que manda, porra Sabe por que eu passo e finjo que não te vejo Porque isso pra mim, bebê, é pesadelo Tu evapora, deixa eu curtir minha brisa Tô comendo geral, inclusive as suas amigas Hoje eu tô trajadão, hoje eu tô tipo shake Porque a tropa do PH tá meca Então pega a visão, vê se evapora Porque hoje nóis tá nojento, nóis tá na moda Eu quero que tu vá, vá tomando cu Hoje nóis tá trajadão, tomando Red Bull E as piranha se joga, começa a jogar a xota O meu vulgo na quebrada é com medo de xota Eu quero que tu vá, vá tomando cu Hoje nóis tá trajadão, tomando Red Bull E as piranha se joga, começa a jogar a xota O meu vulgo na quebrada é com medo de xota O meu vulgo na quebrada é com medo de xota Eu quero que tu vá, vá tomando cu Hoje nóis tá trajadão, tomando Red Bull E as piranha se joga, começa a jogar a xota O meu vulgo na quebrada é com medo de xota Sabe por que eu passo e finjo que não te vejo? Porque isso pra mim beber é pesadelo Tu evapora, deixa eu curtir a brisar Tô com medo geral, inclusive as suas amigas Hoje eu tô trajadão, hoje eu tô O meu vulgo na quebrada é com medo de xota O meu vulgo na quebrada é com medo de xota Eu quero que tu vá, vá tomando cu Hoje nóis tá trajadão, tomando Red Bull E as piranha se joga, começa a jogar a xota O meu vulgo na quebrada é com medo de xota Sem piranha Sem piranha